Olá pessoal, estou aqui em Itaparanoma, um pesqueiro que tem aqui Aqui é festival participado, está pescado lá Aqui ele está aqui Dá para ver um monte de food lá no fundo Ver um monte de food Acho que eles colocam as fotos Os peixes Até mais é caro Black bass Olha os peixes aqui Os peixes aqui Cabeça de cobra Que eles falam Nome japonês Não sei como falar não Nome japonês Babadri Cabeça de cobra Tente Tem que se encanar Não dá para ter escutado Ó Abaços Bicho que eles caíscam aqui o que é o que está nublado não vai dar pra ele direito e fuge não mas eu fuge lá do fundo lá do fundo deixa eu puxar só ficar nublado não dá pra enxergar direito lá é pro lado de região de manaxe então acho que pra lá deve estar nublado só ficar pra ver que o rato tá indo só ver mais ou menos só ver só que puxar só ficar um cara de pesca só vim aqui pescar eu venca minha Vamos lá. 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 Vamos lá.